Olá amigas e amigos, feliz dia de São Valentim, Happy Valentine's Day. Eu decidi fazer para jantar massa com chilhões e camarão em muito picante. O meu filho vai vir mais minha nora porque os outros estão para fora, então decidi fazer este camarão e vou mostrar-vos como é que é fácil. E para sobremesa vou fazer um bolo de banana que é muito fim e úmido, que já tenho ouvido no Youtube. Se quiserem ver, tem lá no Youtube. Para fazer este camarão, tenho aqui camarão que é já com preto descascado, massa de pimentão, alho picado, tenho aqui um pouco de pimentão picado, um clube de quenor de marisco. Tenho aqui o massa que vem em gárdico barassado. Tenho aqui os tomates que eu vou limpar de pés e pevidos. Tenho aqui mais pimentão, cebola, piripiri, tem duas piripiris, vinho branco, azeite e macarrão. Eu gosto desse macarrão. Tenho aqui também uma lima, não sei se mostrei, se é disso. Tenho aqui também salsinha fresca do meu quintal. Tenho aqui na minha boca, vou pôr o azeite. Vejo a gente só a cebola e a piripiri. A cebola pode encurtar, se também quiser, nem interessa, porque é bem triturado. Vejo a gente só quando é o agro picado. Aqui nesta canela, vou juntar a árvore, para cozer o macarrão. Vou juntar aqui o pimentão. Eu não ia juntar o pimentão, mas eu tinha o pimentão, para não se estragar. Mas não vou fazer mais comida esta semana com o pimentão. Então, vou usar. Vou juntar o tomate. Um pouco, eu faço o pimentão. Vou usar um pouco. Desse frua. O pimentão, que é o pimentão. Vou juntar o pimentão de marisco. Quem não quiser, não use. Tem muita gente que não gosta. Que comentam no meu canal, que não gosta. Minha mãe sempre usa que não. Sempre. Não, obrigada a usarem. Quando eu quiser usar, não use. Agora, aqui é a água. Vejo um tarçado, para cozer o macarrão. Aqui, vejo um tarçado, para cozer o vinho branco. E vejo agora, deixar cozer um pouco. Aqui é a água. Está fervendo. Vejo um tarçado, a massa. E vejo deixar cozer. Depois da cebola, estar macia. Eu vou agora triturar. Isto tudo. Mas eu vou tirar a pimenta. Eu tenho que provar. Já deve estar bem picante. Bem. Uh! Eu vou retirar a pimenta. E vou triturar aqui a cebola. Para me encer. Essa pimenta é peripíli. De me encer. Fica muito. Eu vou agora triturar o mousse. Já triturei o mousse. Agora vou juntar o resto de pimentão. Que eu deixei. Está mais para decorar. E depois fica aparecendo na pasta. Na massa. No macarrão. Vou deixar cozer aqui um pouco. E agora é que eu vou juntar o canardão. E agora é que eu vou juntar o canardão. Eu vou juntar o canardão. E agora é que eu vou juntar o canardão. elas vêm em molho de manteiga com óleo mas já vêm cozidas o camarão também, são mais ou menos uns 2 minutos que eu vou deixar aqui eu vou provar de sal está bom está bem picante da Piri Piri bem picante mas assim acabou com a cervejinha fresca é muito bom agora que me sabem o camarão não pode cozer muito depois dele estar cozando 2 minutos eu vou fazer juntar um pouco de salsa e em vez de juntar o macarrão que já foi cozido e escurrito não se dá para cozer só mais muito o macarrão mexe tudo muito bem deixe-me a coisa de um minuto e está pronto aqui está o nosso camarão e muito tomate picante que é uma delícia muito bom para hoje para o dia dos namorados valentine de dia com a cervejinha fresca é muito bom agora espero que façam e que gostem muitos beijinhos para todos com muito carinho Antônio tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto